E agora vamos voltar a falar sobre o caso que chocou o país, a execução de um empresário em pleno aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 8 horas e 46 minutos. Continue deixando o seu like, porque a polícia, é claro, está investigando aí uma equipe muito grande, deslocada apenas para esse caso. Inclusive, a Polícia Militar de São Paulo já localizou no início da noite do último sábado as armas e carregadores utilizados na ação que resultou na morte do empresário ligado ao primeiro comando da capital, o PCC, de forte influência em São Paulo. A informação foi divulgada pelo secretário, titular da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, por publicação na rede social X, dando então as imagens e os detalhes. Uma denúncia anônima informou que havia uma bolsa cheia de armas pela rua Guilherme Lino dos Santos, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades exatamente do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Equipes da Polícia Militar foram até o local e encontraram a mala com um fuzil AK-47 calibre 7,62, uma pistola 9mm com carregador e também munições. As armas foram encaminhadas ao primeiro departamento policial de Guarulhos. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, investiga se as armas foram usadas na morte de Antônio Vinícius Gritzbach, executado na última sexta, dia 8, ao sair do Saguão, do Terminal 2, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente volta então a falar sobre os efeitos políticos desse caso de violência. Dois dias após o atentado, que resultou em duas mortes dentro do aeroporto de Guarulhos, o governo federal evitou declarações ou mesmo notas públicas sobre o ocorrido. O Ministério da Justiça, em especial, que é o responsável no âmbito federal pela área da segurança pública, simplesmente silenciou sobre a ação criminosa no maior aeroporto internacional do país e também da América do Sul, dos maiores do mundo. Até agosto, mais de 28 milhões de pessoas passaram por esse aeroporto. Uma média de 120 mil viajantes por dia. Guarulhos está entre os 30 aeroportos mais movimentados do mundo. As operações internacionais movimentaram, em média, mais de 44 mil passageiros por dia em agosto, somando 229 operações diárias para mais de 51 localidades de quatro continentes. As rotas com mais passageiros em agosto foram Santiago, Buenos Aires, Madrid, Miami e Lisboa, informa o aeroporto de Guarulhos. Ou seja, é um risco também para o nosso turismo, afinal, o aeroporto de Guarulhos é aí um meio de saída de turistas brasileiros para outros locais e também de chegada de turistas internacionais aqui ao Brasil. Então, tem também uma questão econômica em jogo aí, por isso a preocupação precisa ser redobrada. Então, tem também uma questão econômica em agosto.